Salve galera, beleza? Estamos começando aqui então mais um Gameplay do Boy E hoje eu vou trazer um treco que, mano, nunca esperei que eu veria isso na minha vida Um fliperama de xixi e pior, é da SEGA Vocês não estão ouvindo errado, é um fliperama pra você fazer xixi e foi feito pela SEGA Achei legal trazer esse assunto aqui pra vocês, galera, de fliperamas ou jogos esquisitos Se você também achou essa ideia super legal, se você também gostou do assunto Não esquece de deixar seu like aí, se inscrever no canal porque vai ter mais vídeos como esse Inclusive se vocês quiserem deixar a dica aí de alguma coisa que eu ainda não citei Ou de alguma coisa que vocês conhecem e tal, pra eu trazer num vídeo futuro Pode deixar aí nos comentários que eu trago também O que acontece é que a SEGA decidiu criar um sistema que faz as pessoas mijarem certo nos mictórios Obviamente não dava pra ser utilizado por mulheres, tá bom? É um fliperama, entre aspas, pra ser usado por homens O que acontece é que você chegava no mictório e ele era completo de sensores de micro-ondas O primeiro sensor detectava que alguém parou na frente do mictório E depois de detectar aí que uma pessoa já estava parada na frente do mictório Ela já ativava a TV e ligava o jogo pra pessoa jogar O mais impressionante disso é que ele, além de dar aí o objetivo de você conseguir mirar certo ali dentro Pra parar com aquele monte de xixi pra fora, né? Eles inventaram algumas brincadeiras pra você fazer dentro do mictório O mais legal deles, que infelizmente eu não consegui achar uma imagem Era o fato de que ele tirava uma parede inteira cheia de tinta E você tinha que limpar essa tinta da parede Obviamente usando o seu xixi no mictório Uma outra coisa aí que tinha era simplesmente uma forma de calcular a pressão que saiu o seu xixi Se foi muito forte, se foi muito fraco E além disso ele ainda contava também a quantidade de xixi que você fez em ml ou até litros É loucura ou não é? Claro que isso tinha que ter acontecido no Japão A SEGA lançou esse tipo de brinquedo somente lá E foi adaptado sim em alguns bares lá do Japão Não sei dizer pra vocês por quanto tempo isso ficou em linha Quanto tempo ficou acontecendo isso no Japão Tendo esses mictórios especiais da SEGA lá pro pessoal utilizar Porém eu tenho certeza absoluta que é verdade Pois eu também consegui uma imagem da SEGA apresentando esse produto em uma conferência Tipo uma E3 da época E também tem propaganda de tudo isso daí De como funcionava e tudo mais Feito pelos próprios produtores da SEGA Quando a gente acha que já viu alguma coisa estranha A gente acaba dando de cara com coisas piores, não é mesmo? Uma coisa parecida aí nos tempos de hoje que a gente tem com xixi ou fezes Vamos chamar assim pra não ficar muito feio, né? É o lançamento do último jogo Outlast O jogo Outlast foi lançado com uma edição especial de Lax Essa edição especial vinha com uma fralda lavável Sim, uma fralda geriátrica lavável preta e verde Assim, pra jogar o jogo Outlast você podia ficar com a fralda Caso você ficasse com muito medo, né? E acabasse ali fazendo suas necessidades, infelizmente Você já teria onde descarregá-las, né? E depois você pode lavar pra poder usar de novo Meu Deus, que coisa terrível Mas voltando aí ao Mictório lá Ele ainda tinha também uma função multiplayer Se duas pessoas fossem fazer xixi ao mesmo tempo Ele sincronizava as duas televisões em cima dos Mictórios ao mesmo tempo Pra os dois fazerem xixi ao mesmo tempo Ele dava uma contagem 3, 2, 1, vai E a partir disso ele contava quem fez o xixi mais forte E quem fez mais xixi pra ganhar essa competição Eu acho que teve uma época então que a SEGA ficou meio maluca Existem muitos outros assuntos esquisitos pra trazer aí de games estranhos Fliperamas estranhos Mas eu vou trazendo aos poucos pra vocês Porque eu achei isso um assunto muito da hora Tranquilo? A gente se vê nos próximos vídeos então Valeu, falou Um estilo mais divertido Mas tentando mostrar pra vocês que muitas vezes a coisa pode ser séria E outra coisa galera, assiste o vídeo até o final Se você vê que tem alguma história de assassinato ou morte envolvendo games Que eu não falei nesse vídeo Pelo fato de ter uma loja de games Eu vou deixar a coisa que eu mais acho importante para o final desse vídeo Se você quiser comentar alguma coisa aí embaixo Se você acha que isso também é legal Ou então tiver alguma pergunta sobre como é Outras coisas que eu às vezes não falei nesse vídeo E aí